E aí pessoal, beleza? O Miranda aí falando com vocês. Desculpa, bom, vamos para mais um vídeo. Vamos lá sem mais delongas, que eu estou cheio de coisa aqui para fazer. Estou cheio de pintura, né? Quadros para fazer. Bom, então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha feito uma tela aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas coisas, tá? Por que eu prefiro a tinta óleo, né? E como você faz para fazer uma pintura em cima da pintura, né? Você apagar uma pintura a óleo e fazer outra, tá? Então é o seguinte. Você, assim, dependendo do que você usa, né? Aquarela, acrílica, óleo. Eu mexo com óleo, tá? Eu mexo com qualquer tipo de pintura. Até spray ou sem mexer, tá? Só que é o seguinte. Os meus quadros, né? Eu prefiro mais a óleo. Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu prefiro o óleo. O spray e tal, você passa e ele já seca, né? Tinta de tecido. Tem gente que pinta com tinta de tecido também. Mas assim, a minha preferência ao óleo é porque o óleo é o finesse da arte, né? Falam que ele pega um preço maior, né? Por ser óleo e tal. Eu acho o finesse, tá? O fino da arte, para mim, é o óleo. O óleo, ele tem uma textura, sabe? O jeito que você passa a tinta, ele é diferente. Então, é mais ou menos isso, tá? E é o seguinte. Eu prefiro o óleo também porque se você faz uma pintura em acrílica, ela seca muito rápido. Então, às vezes, você não tem tempo de dar aquele detalhe, fazer alguma outra coisa. Sei lá. Eu não gosto por causa disso aí, tá? A acrílica é muito boa, né? Porque ela não tem cheiro, ela é tóxica, né? Qualquer pessoa pode mexer e por aí vai. Cada um tem as suas especificações, né? Tem as cargas inertes, né? Que uma vai, a outra não vai. Então, isso daí influencia, muitas vezes, na saúde da pessoa também. Tá bom? Eu prefiro o óleo. Mexo com o óleo, gosto do óleo, né? O óleo, por ser o óleo em si, né? O óleo de linhaça, eu gosto do cheiro. Eu gosto da textura. Eu gosto de mexer com ela, entendeu? Às vezes, eu ponho na mão, passo assim na mão para ver como é que está a textura da tinta. Então, isso eu acabo entrando dentro do trabalho, tá? Isso aí é só artista mesmo que... Mesmo não, né? Aí é complicado. Só artista mesmo que consegue perceber isso. Que é quando você vive da arte, aí você cabe entrando dentro da tinta. É mais ou menos isso, tá? Então, por isso que eu gosto do óleo. E deve ter algumas outras características que eu vou falar em outros vídeos, mas é mais especificamente isso. Beleza? Por que eu prefiro o óleo também? Uma das outras coisas. Porque você pode apagar o trabalho. Eu fiz um trabalho aqui, eu ia fazer um campo de girassol. Aí não gostei. Acordei hoje, olhei para essa tela e eu vi uns girassóis aqui maiores do jeito que eu faço. Então, eu achei melhor passar por cima. Então, o que acontece? Para você apagar um trabalho, né? Eu falei a característica, porque eu gosto mais do óleo. E esse vídeo também vai servir para quem quer fazer um trabalho por cima do outro com óleo. Tinha um campo de girassol aqui atrás, né? Eu estava fazendo. E apaguei, né? Coloquei esses girassóis aqui. Fiz o fundo, tá? E eu vou fazer mais um pouco aqui, só para vocês terem uma ideia. Vou pegar um pincel. Vou fazer um pouquinho aqui enquanto eu vou falando. Eu já tenho em mente já meus girassóis. Então, o que acontece? Opa! Aí, dá para ver, né? Então, eu vou passando ele aqui puro. Então, o que acontece? Eu prefiro muito o óleo, porque aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou trabalhando rápido com ele, né? Ó, já vou colocando aqui as pontas do girassol. Então, ele é mais... Eu já tenho em mente também o girassol, né? Já vou fazendo aqui de cabeça, né? Então, eu costumo trabalhar bem rápido isso aqui, porque eu quero fazer mais umas duas telas de girassol hoje, né? Aproveitar aí que eu estou inspirado. Então, eu já vou fazer isso. Então, eu vou passando por cima e eu vou apagando o trabalho, né? Ó, tá aqui, ó. Já estou quase finalizando já uma aqui, ó. Vou puxar ele para cá, para cima, né? Como se ele tivesse um ventinho batendo e tal. Entendeu? Aqui ele passa no azul, ele vai ficando verde. Mas depois eu vou passando mais umas pinceladas. Aí eu vou tirando isso aqui. Pronto, já fiz um. Tem um outro aqui para cima. Tem isso aqui, ó. Vou fazendo aqui. Então, por isso que eu gosto do óleo. O óleo você vai apagando, né? Você vai passando por cima. Eu posso demorar dez anos, pegar uma tela e não gostar dela e querer passar por cima. Posso fazer isso numa boa, tá? Por isso que eu gosto do óleo. Da tinta óleo em si. E ela é muito boa para fazer isso. Você faz até com uma certa rapidez, né? Quem tem prática, por exemplo, já tem um prática aqui e é uma coisa que eu já pinto já há algum tempo, né? Os girassóis. Então, o que acontece? Como eu já tenho ele em mente aqui, eu já vou fazendo ele meio que rápido, tá? Aí tem o fundo aqui. Eu vou pegar esse branco aqui e passar um pouco. Aqui tem a parte do... Era o campo de trigo, o campo de girassóis que eu ia fazer. E aqui embaixo era uma terra, né? Que é passando. Aqui eu já apaguei, ó. Então, eu vou bem rapidinho aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui, ó. Vou pegar um azul aqui que está aqui em cima. Aí eu vou apagando ele. Ó. Ó. Por isso que eu gosto do óleo. O óleo eu consigo fazer praticamente tudo que eu quiser. E o legal de tudo isso é que eu já fiz um fundo e vai ficar com uma textura a qual eu já faço nas telas, né? Então, eu acabo não perdendo o quadro, né? Eu acabo não perdendo o trabalho. Vou pegar mais azul. Vou colocar aqui. Vou usar esse azul aqui, ó. Peguei aqui um na mão. Azul Fitalocianina. Ó. Da Acrilex. Eu uso qualquer tinta, viu? Não tem... Não tem um frescura com tinta, não. O negócio é pintar. Aqui, ó. Já subo. Já estou quase que terminando aqui a parte de baixo. Pincel não tem jeito de pegar, certo? Posso pegar de qualquer jeito, ó. Mas eu estou fazendo assim porque é um jeito que eu estou fazendo aqui embaixo. Em cima ali eu faço de outro jeito. Mas é só para vocês verem, tá? Essa parte aqui está quase pronta. Então, eu não tenho nenhuma ela aqui. Pronto. Então, o óleo, ele é muito bom para você fazer cobertura de quadros que você não quer mais. Agora não, pô. Ligando agora no vídeo aqui. Ó. Eu vou subindo, né? Essa parte aqui também está quase pronta, ó. Essa parte de baixo aqui já está pronta. Já cobri. Tá? Então, pode ser qualquer quadro aí que você tenha, né? Queira... Queira fazer um outro trabalho por cima, é só pintar. Não tem erro. Ele vai cobrir. O óleo é bom por causa disso aí. Você pode fazer a cobertura, né? Queira? Vou misturar aqui essa tinta. Obrigado. Calma que eu já estou quase acabando aqui. Obrigado. Vocês viram que pouca pincelada já cobri, né, aqui, mas também não é um trabalho muito específico, né, por exemplo, é uma encomenda e tal, às vezes se você tiver até sem tela, né, para encomenda, você pode pegar uma que tem aí e pode passar por cima. Se for uma encomenda muito rápida, que a pessoa esteja com pressa, né, aí você pode fazer isso, porque o que vai ficar é o que está por cima, por baixo não vai ter mais importância. Você passou a tinta óleo por cima, cobriu, tá? Só quando você morrer lá, ou se alguém quiser passar um raio-x, né, aí vai ver o que tinha por baixo, mas em termos assim de, por exemplo, a pessoa está com pressa, né, está querendo muito a tela e tal e você está sem tela e não tem tempo para sair e tal, para sair, né, e você quer se fazer um trabalho rapidinho, você pode fazer isso também, né, não é o correto, né, o correto você comprar uma tela e fazer, mas tiver muita pressa de fazer alguma coisa, entendeu, mas não tem problema nenhum, tá, vocês fazerem isso aqui também, pronto, já fiz o fundo, já está feito, vou deixar ele assim mesmo, tá, vou pegar um outro azul, esse aqui que eu vou colocar nos outros ali, nos outros por favor, olha só fala isso agora, só pra lá, então. As pessoas te pedem um quadro Você está sem tela e não dá para sair a pessoa que é rápido Dá para você pintar rapidinho o quadro que você tem Está meio que jogado no canto, você pode fazer isso aí também Então é isso aí, eu terminei aqui e depois eu termino o restante, os girassóis Mas aqui é só para mostrar para vocês, você pode pegar um trabalho seu Como eu estava explicando para vocês Já fiz o fundo, o fundo está pronto, é só fazer os girassóis aqui Só terminar os detalhes aqui Então o que acontece, você pode pegar uma tela antiga Que você não queira mais e passar por cima, não tem problema nenhum Vários artistas já fizeram isso Tem vários quadros do Van Gogh até que fez isso O Picasso, o Picasso ele pintava, depois ele pintava por cima, não tem problema nenhum Se alguém falar para você que é errado, essa pessoa aí não entende muito de arte Então isso aqui, os artistas fazem isso direto Fez um trabalho e não gostou, passa por cima, faz outro Já vendi várias telas assim, não tem problema nenhum, certo? Uma dica aí que eu deixo para vocês, um vídeo meio que rápido, né? Então eu prefiro a tinta óleo, por esses motivos Ela, para mim é mais maleável, entendeu? Eu consigo fazer um trabalho um por cima do outro se eu quiser Uma coisa que eu não quis, eu posso apagar daqui a 10 anos Eu faço por cima, não tem problema nenhum Acrílica também, né? Mas eu prefiro mais óleo por causa disso E a textura, né? A textura do óleo é diferente Então eu consigo trabalhar com ela melhor, tá? Então quem quiser fazer uma, quem quiser apagar uma tela óleo Você faz isso, faz um trabalho por cima e... Taca tinta, criatividade e é isso aí, beleza? Galera, arte é vida, valeu, muito obrigado aí Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo também, certo? Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, posta aí Que assim que possível eu retorno para vocês, certo? Valeu galera, até mais!